O cancelamento cultural trouxe aqui também, e muito brevemente, o livro do nosso intelectual, porque isto é um livro do Pio Azul, do Rodrigo, está aqui explicado, Pax English, a nossa tribo, uma linguagem, uma tribo, paz global. O que é que o Rodrigo faz neste livro? É uma tese muito provocadora sobre a língua do Império, a língua da Roma contemporânea, o inglês, e como ele pode contribuir para a paz global. E dizem-lhe às tentas que a diversidade cultural, que é tão elogiada, mas também é a origem de todas as guerras e de todos os conflitos. É um livro que nos faz pensar sobre as coisas que nós achamos muito bonitas. O nosso intelectual da casa.